olá pessoal tudo bem com vocês dia dos pais sentei com minha filha fez um projeto com ela e aí gravei alguns vídeos para mostrar para vocês espero que vocês sente com seu filho copia esse projeto e tenta executar com ele tá bom é um projeto bem simples faça uma pilha alguns motorizinhos e papelão eu acho que muitos de vocês vão tentar vão ter sucesso na execução do projeto e qualquer dúvida pergunta aí nos comentários tá bom se gostar deixa o like para ajudar o canal dia dos pais make o 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 a o Vou mexer O dedo O polegar Todos Está faltando um Esse dedinho Muito bom Então filha vamos explicar para o pessoal Como é que nós fizemos essa experiência Como é o nome desse projeto Qual foi a primeira coisa que o papai fez Mas a minha filha Desenhar a mão num papelão e cortamos Depois a gente fez o que Depois que cortamos Colou os motores Não, a gente fez uma coisa antes Lá atrás da mão O que a gente colou atrás da mão A liga A liga, a gente colou as Liguinhas Para que servem essas ligas? Para puxar o dedo de volta Para puxar o dedo de volta Para o dedo ficar reto Depois a gente colocou os Os motores Para que servem os motores? Para o dedo O motor vai funcionar O eixo do motor gira e puxa o O dedo através do barbante Tem um barbante Tem um barbante aqui Quando o motor enrolar Ele puxa o barbante Através do canudinho Faz o movimento do dedo E a liga faz ele Voltar Ao outro Mesma coisa Cada motor Tem um fio negativo Que foi emendado No fio preto E tem o seu fio positivo Que é correspondente Ao dedo de cada mão Então O positivo da bateria Veio para cá Está ligado aqui Nesses pontos iniciais Quando eu venho aqui E trisco O que acontece Filha? Esse dedo aqui Recebe a energia positiva E manda para o motor Então Cada dedo correspondente Quando trisca no positivo Manda energia para o motor E o motor Puxa Quando a gente desliga o dedo aqui O motor Para de ter energia Ele perde a força E aí Quem puxa o dedo para trás? A liga A liga Minha filha gostou desse projeto? Sim Aprendeu muita coisa? Sim E a mão robótica de verdade? Para que ela serve? Para quem Perdeu a mão no acidente Quem perdeu a mão no acidente, né? Então existe a mão robótica de verdade Não é isso? E a perna E também tem a perna Né? E é isso aí Dia dos Pais Make Da Rayane Parabéns, filha E aí E aí E aí A E aí E aí